Bom, galera, como vocês podem ver, chovendo aqui, vai estar frio. Vamos acompanhar agora a terceira bateria do VTCC, última rodada do campeonato. Vamos jogar nessa primeira curva aqui com grid invertido entre os outros primeiros. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Galera confortada, se fosse na Stock Bar já tinha matado uns três aqui nessa curva.